A liberdade religiosa, que eu acho que é o ponto importante, inclusive dessa obra aqui, a religião sob suspeita, a liberdade religiosa é o exercício. Entendi. Ou seja, não adianta, não é que não adianta, né? Isso também é importante. Mas a liberdade religiosa é mais do que você simplesmente, ah, você tem o direito de acreditar no que você quiser, né? Assim, meramente acreditar. Isso é a liberdade de crença. O direito de eu acreditar no que eu quiser. Mas quando eu acredito em algo, numa religião... Você manifesta essa crença. E por que eu manifesto? Porque a moralidade da minha religião manda eu manifestar. Por isso que é importante entender o que é religião. A moralidade, os valores morais, os livros sagrados, dizem, me orientam a manifestar. Por exemplo, o Corão diz que você tem que orar cinco vezes virado a Meca. A Bíblia Sagrada é disso que eu tenho que... Exato, sim. Você não consegue ser católico se você não cora a missa, né? Assim, não adianta nada eu ficar sendo católico aqui na minha cabeça, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto